Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, se inscrevam no canal, like no vídeo e para mais conteúdo, seja membro. Os membros têm acesso mais cedo também aos vídeos aqui, tá bom? Só clicar em seja membro aqui. O meu IPTU acabou de chegar ontem, então por favor, me ajudem. Gente, eu já fiz um vídeo de rações rápidas ao Super Bowl, inclusive muito obrigado, batendo aí 30 mil visualizações esse vídeo. E fiz na madrugada do jogo, né? Passou a segunda-feira, o vídeo ainda estava rendendo, eu deixei ele lá, fiz uma live que deu problema depois do YouTube para subir, vou fazer uma outra live hoje na terça, então não tem problema. Só que eu queria falar um pouco mais aprofundado sobre o Super Bowl 55, né? Porque foi um vídeo de 5 minutos, vocês sabem que depois de cada rodada eu sempre fiz aqueles... a revisão do blá 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 em 15 minutos ou menos, em 20 minutos ou menos. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês, revisão do Super Bowl em sei lá quantos minutos ou menos, né? Mas pelo menos falar acima dos 5 minutos que eu falei no Rapid Reaction, olha só que termo maravilhoso, né? Reação rápida ao Super Bowl e agora uma coisa um pouco mais aprofundada. Como eu falei naquele vídeo e como eu havia mencionado também na prévia do Super Bowl, trincheiras seriam fundamentais e é um elemento fundamental do futebol americano, né? Porque o jogo nasce, o futebol americano ele é especializado em relação ao rugby, em relação ao futebol, da bola redonda e em relação à linha de scrimmage. Onde a jogada começa, a jogada morre e começa na sequência na linha de scrimmage. E às vezes a gente acaba passando batido em relação a isso, né? Os quarterbacks são os jogadores mais famosos, tem os wide receivers, todo mundo sabe o nome do Tarek Hill, do Travis Kelsey, do Antonio Brown, do Mike Evans. Mas pouca gente sabe o nome dos jogadores de linha ofensiva dos dois lados, porque afinal de contas eles não encostam na bola, né? Eles encostam na bola quando tem um fumble só. Só que a presença desses caras é fundamental para o jogo fluir, porque se tiver uma peneira a linha ofensiva, o quarterback não tem tempo para conectar o passe para um wide receiver. Talvez pelo fato do Patrick Mahomes ser tão acima da média quando pressionado, isso foi um pouco mitigado e ficou com aquela impressão, é... Putz, ninguém vai parar o Mahomes, não tem como parar o Mahomes. Só que como eu sempre bati na tecla, está no meu livro, inclusive, num dos meus livros do Mahomes americano, a melhor maneira de você combater um passe, combater um grande quarterback, é como? É desviando o passe na linha de scrimmage? É marcando bem? Não, é cortando o mal pela raiz. Você corta o mal pela raiz quando a secundária faz um trabalho excelente, aí não tem alternativas e eventualmente o pass rush chega ou o pass rush chega rápido. Pass rush é o termo em inglês para apressamento de passe, tá bom? É um termo que a gente usa bastante, dois termos que a gente usa bastante que eu vou explicar aqui. Pass rush é o apressamento de passe e ad rusher, o jogador que joga na ponta da linha que pressiona o quarterback. O Frank Clark é a ad rush, o Von Miller é a ad rush, o Chuck Barrett, o Jason Pierre-Paul, enfim, só para citar alguns exemplos. E o ad rusher costuma ser o jogador mais bem pago da defesa de um time, porque ele é o principal combatente ao quarterback, que é o jogador mais bem pago e mais importante do ataque, certo? O que a gente tinha nesse Super Bowl? A gente tinha uma linha ofensiva de Kansas City que não fez um grande trabalho a temporada inteira, que esteve desfalcada desde o início do ano. O Laron Duvernay-Tardif, ele deu opt-out por conta da pandemia, ele é médico e foi para a linha de frente no Canadá. Para o lugar dele veio o Keleche Ozemio, que fez um bom jogo, inclusive, contra os Texans na abertura da temporada, mas ele também saiu machucado. Aí perdeu o Mitchell Schwartz, que é um dos melhores right tackles da NFL, também por lesão. E por fim, na final da conferência americana, perdeu o Eric Fischer, que é o outro jogador da ponta da linha, o left tackle, também para lesão no tendão de Aquiles. Então, era uma linha que estava frágil e a linha que jogou o Super Bowl 55 poderia ser considerada uma das mais frágeis da NFL, se a gente pegar os cinco titulares. Para complicar, o Mike Rammers, que fez um Super Bowl 50 horroroso contra o Von Miller, e é um jogador bem na média da NFL, para reserva, o cara não é titular. Foi de right tackle para left tackle, aí o Wyatt, que é guard, foi para right tackle. E para o lugar do Wyatt veio um outro jogador que não estava acostumado. Então, quer dizer, virou uma baita de uma bagunça. Isso jogando contra Tampa Bay, que na linha tem o Shaq Barrett, Jason Pierre-Paul, os dois fantásticos dessa temporada, e foram cinco sacks contra o Rodgers na final da conferência nacional. Isso fala por si, o Shaq Barrett liderou a NFL em sacks em 2019, vale lembrar. Dá um consumo no meio, mais o Vitavia voltando, e eventualmente o Devin White indo para a Blitz. Foram poucas blitzes, inclusive, como esperava. Era a receita da tragédia para o Mahomes, e foi exatamente isso. O meu feeling, que eu tinha dito na prévia, e mencionei no ESPN League no sábado, mencionei no ESPN League na quarta também, vinha justamente disso, que eu já tinha visto esse filme. Eu já tinha visto esse filme. E esse contexto de um grande quarterback apanhando e não tendo tempo, eu já tinha visto antes. Eu mencionei no League no sábado. Eu não conseguia tirar da cabeça o Super Bowl 42 antes desse jogo. Talvez por conta do Stris Panuolo, coordenador dos Giants daquele ano de 2007, que agora era coordenador defensivo dos Chiefs, mas do outro lado. Eu não conseguia esquecer que aquele ataque dos Patriots foi perfeito durante a temporada. O Brady batendo 50 touchdowns, o Randy Moss uma máquina de recepções. E como me deixou mais humilde na análise de linha ofensiva, etc., aquele jogo em fevereiro de 2008. Eu não conseguia tirar isso da cabeça. E aí eu via todo mundo falando assim, que o Marromes é imparável, isso, aquilo, papapá. Conversando com o pessoal da redação do ProFootball também, vendo comentários de vocês. E eu não conseguia tirar isso da cabeça, cara. Sério, eu não conseguia tirar isso da cabeça. E aí o jogo foi acontecendo e eu falei, putz, vai dar ruim. E deu ruim. Patrick Marromes foi pressionado em 29 ocasiões. 29 é muita coisa. Para vocês terem ideia, nenhum Corobeco foi tão pressionado na história do Super Bowl em valores absolutos. 29 pressões. As 29 pressões significam 52% dos recursos de passos do Marromes. Ele foi pressionado em mais da metade das vezes que foi passar a bola. E aí se você lembra da prévia, se você não assistiu, dá uma olhada depois, está lá no canal. Eu havia mencionado que o caminho possível para tentar anular o Marromes, ou conter o Marromes, pelo menos, era forçar terceiras descidas longas. Tentar selar a primeira descida, impedir que os Chiefs corressem, fazer com que os Chiefs abandonassem a corrida para gerar a terceira descida longa, porque aí é uma situação óbvia de passe. É difícil marcar o Marromes, mas quando você espera o passe, uma terceira descida longa, e o Cristóbal americano é muito situacional, fica um pouco mais fácil. E aí foi o que aconteceu. A média de terceira descida dos Chiefs, estou com um monte de colinha aqui, foi de 8,7. Terceira para 8,7, essa foi a média. Então o Tampa Bay conseguiu exatamente isso. Outro ponto, temos que endereçar o elefante na sala. Temos que endereçar o elefante na sala. Beleza, o Marromes foi pressionado, não foi tão bem contra a pressão como foi na temporada regular. 8 de 24, 33% interceptação. Mas não é como se o Andy Reid e o Eric BNB tivessem ajudado muito. Para vocês terem ideia, dados do ESPN Stats and Info, Os Chiefs foram com 5 homens para a proteção em 92% dos snaps. Qual que é o problema? Se você tem um quarterback que está lutando pela vida, que correu de um lado para o outro, que nem barata tonta, 500 jadas no jogo recorde, na temporada regular de um quarterback fugindo de sexo e pressão, o que você faz? Talvez seria bom colocar um sexto homem na proteção, né? Não sei, um tight end, um running back ali protegendo. Pois é, Kansas City continuou no Marromes Ball, o Andy Reid continuou no Marromes Resolve e não fez nenhum ajuste em relação a isso. 92% de proteção dos 5 homens com seu quarterback sendo pressionado, 50% é uma temeridade. Outro ponto, Kansas City simplesmente abandonou o jogo terrestre de uma maneira que eu não conseguia entender. Vocês sabem muito bem, eu sou fã do jogo aéreo, se eu fosse escolher uma posição para jogar, hipoteticamente, seria de quarterback, amo passar a bola no Madden, etc, etc, etc. Mas não pode abandonar a corrida. Os dois extremos, agora, o momento Aristóteles aqui, tá? O meio termo é o rolê. Um extremo não é bom, o outro extremo também não é bom. Não tem que ficar só correndo que nem maluco, tipo o Tennessee Titans na semifinal da UFC, e nem só passando a bola e quase não correndo que nem o Pittsburgh Steelers no final da temporada. Você precisa de um equilíbrio, precisa ser 50-50. Eu, pessoalmente, prefiro 65-35, 60-40. E o Kansas City correu nove vezes com a bola com o Clyde Edwards-Hillard. Sabe qual é o pior? O Edwards-Hillard teve sete jardas por carregada. Você perder um jogo com o String Running Back tendo sete jardas por carregada é complicado. E os boxes, eles estavam... O box, Linebacker e linha defensiva, ele estava convidando o Kansas City a correr mais com a bola. Porque Tampa Bay jogou quase 90%, 85%, mais ou menos, com dois safeties em profundidade para atirar o Tarek Hill. Era só correr um pouco mais com a bola. Sabe o que o Kansas City fez em terceira descida? Passou a bola todas, todas as vezes. Terceira descida curta, média, longa. O Andrew Rich amou passe junto com o Eric Benjamin em todas. Não houve ajuste. Continuaram insistindo no Mahomes resolve. Só que o Mahomes foi pressionado pra caramba, teve um monte de drop e o Mahomes não resolveu. Vou fazer um vídeo, inclusive, para os membros do canal sobre isso, para falar sobre a questão do Mahomes. Porque vai ficar a peste e a narrativa para alguns que o Mahomes é pipoqueiro. Mas pelo amor de Deus, cara. Se tinha alguém lutando ali até o último instante, era o coitado do Patrick Mahomes. Cara, a gente tudo não estava 100%. Estava com uma lesão no dedão do pé. E do outro lado, o que a gente viu? A gente viu um sistema muito fluido, com muito mérito na defesa de Tampa Bay. Mas o play-action, que era uma coisa que eu estava gritando desesperado ao longo de toda a temporada, que o Brady tinha que operar no play-action. Isso foi, aos poucos, sendo incorporado no plano de jogo do Tampa Bay Bacaneers. Na reta final da temporada, a gente viu mais o play-action. O Brady estava com, sei lá, 150 jardas de média de play-action contra a Detroit, contra a Atlanta, contra a Minnesota. E a coisa foi engrenando. E assim, era uma coisa que, na minha concepção, era óbvia. O Davis mencionou no podcast. Eu tinha falado ao longo de toda a temporada. Sou muito fã do play-action. Vocês sabem muito bem disso. Porque dá um tempo a mais para o quarterback. Neutraliza o pass rush, porque aí os caras não sabem o que esperar na defesa. E o resultado no Super Bowl foi um uso bem elevado do play-action e funcionou bastante. 43% de play-action nesse último jogo. 10 de 13, o Brady, no play-action. Errou só três passes. Teve 135 jardas. E os três touchdowns dele foram no play-action. Para você que está começando agora, o play-action é uma jogada que começa como se fosse corrida, só que ela é passe. Então, os bloqueios começam como corrida. Essa é a deixa para a defesa cair no play-action. O quarterback finge que entrega a bola para o running back, só que vai passar a bola. E esse tempo a mais que o quarterback tem, acaba gerando espaço a mais na marcação e também a pressão acaba, às vezes, demorando para chegar. Claro que a pressão, às vezes, pode chegar, porque a defesa pode não cair no play-action. Mas é basicamente isso. Taticamente, o Bruce Aarons, o Byron Rathledge, deram um bairro ilustrado espanou nessa questão. A defesa do Chiefs ficou muito vendida. Uma defesa que pressionou 35% dos snaps na temporada regular e playoffs, liderou a NFL, pressionou o Brady em quatro snaps no Super Bowl. Quatro. Porque Tampa Bay não abandonou a corrida, Tampa Bay usou play-action, Tampa Bay tem uma boa linha ofensiva, que teve seus problemas contra os Santos, contra os Bears, mas, no geral, tem uma boa linha ofensiva. Então, foi conjunto. Foi conjunto. A vitória do Tampa Bay e Buccaneers, e não é os Chiefs perderam. Ah, os Chiefs sofreram um apagão. Não, 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 não. Não é essa a narrativa. A narrativa é, o Tampa Bay e Buccaneers venceu no ataque, na defesa, em special team e comissão técnica. Foi uma vitória. Uma vitória como essa não acontece por acaso. É uma vitória coletiva. Acima de tudo, foi isso. Então, o Tom Brady foi fiador do Anthony Brown, do Rob Gronkowski, do Leonard Fournette, e os três touchdowns pelo ar, mais o touchdown terrestre, foram anotados por esses caras. O cara não é o maior da história à toa. É isso. Bom, deixa eu ver se falta alguma coisa para eu falar. Eu acho que não. Eu acho que é basicamente isso. Foi um Super Bowl que provou, como eu disse no vídeo do domingo, de madrugada para segunda, a essência coletiva do futebol americano, como trincheiras importam. O Patrick Mahomes teve seus dias de Russell Wilson. Inclusive, estourou um boato, segundo o Jason Lacanfora, que é um insider. Boato barra rumor, que o Russell Wilson está começando a ficar meio desconfortável com a situação desse ato. Acho que ele viu o Super Bowl e caiu um pouco a ficha. Ele estava no estádio, inclusive, e foi eleito Walter Payton no Man of the Year, o prêmio de Homem do Ano. Agora ele vai receber aquele negócio aqui, que parece o Darth Vader, mas é o Walter Payton com uma capa de frio. Walter Payton, running back dos Bears, foi campeão em 85, um dos melhores da história, inclusive. Acabou falecendo em 1999. Enfim, depois eu falo sobre o Walter Payton, que eu acho que merece um vídeo depois. Mas é isso. O Patrick Mahomes teve seu dia de Russell Wilson. E a gente viu que sem proteção, uma mínima proteção, não tem como. Sem ajustes, não tem como. E eu falei da pressão, só para terminar, eu falei da proteção de cinco homens. O Andrew Pudia ter corrido mais com a bola pelas laterais. Draftou o Clyder Dillard na primeira rodada, o running back, justamente porque ele era bom recebendo o passe em LSU. Também não explorou muito isso. Ele teve duas recepções em três alvos. E nessas duas recepções, teve dez jardas. Então, faltou o Andy Reid, faltou o Eric Biennium aqui colocarem a mão na massa no plano de jogo. Não sei até que ponto aquele acidente que aconteceu com o filho do Andy Reid influenciou, mas aí tem o Eric Biennium também que lavou as mãos. Tem esse elemento. E foram no Mahomes Ball. Só que só no Mahomes Ball não adianta. Não sempre. Eu bati na tecla algumas vezes. O Nardini bateu na tecla também em transmissões, no League. Que o Kansas City se expunha muito ao talento do Mahomes resolver. Chegou o dia que, como o playoff da NFL, jogo de eliminação simples, acabou não resolvendo. Muito merda de Tampa Bay. Brady, sétimo título. Primeiro time a vencer o Super Bowl jogando no próprio estádio. E está completamente isolado agora o Brady nessa liderança. Tem 581 touchdowns. Nenhum outro quarterback tem mais na história da NFL. E deve voltar para o ano que vem. Ele falou no pódio recebendo o troféu que volta para a próxima temporada. E tem três Super Bowls a mais do que qualquer outro quarterback. O Bradshaw tem quatro, lembrando. É isso. Certo? Joe Montana tem quatro também. Beijo carinhoso para vocês. Fizemos todo o estar que pudimos. Obrigado pelo carinho ao longo de toda essa temporada. Agradecendo novamente. Nem lembre se eu agradeci no outro vídeo ou não, mas agradecendo aqui novamente. A gente sai com vídeos nessa semana, um volume um pouquinho menor. Mas, enfim. Eu vou entrar de férias. Lembrando, férias bem curtas. Só para recarregar as baterias. na quinta-feira. Mas eu vou deixar vídeos prontos para os assinantes do canal. Para os membros do canal. Os vídeos abertos eu vou ficar de férias, mas quem é membro vai continuar com o vídeo a partir da próxima semana. Eu vou tentar focar no Hall da Fama, da NFL, etc. Falar um pouco do Peyton Man, um pouco do Hudson, um pouco do Calvin Johnson, um pouco do John Lynch. E fazer esses vídeos aí para vocês que são membros. Tá bom? Os vídeos abertos eu volto no final de fevereiro. Tá ok? Beijo carinhoso. Lembrando, tem live hoje às 5 horas. Te espero. Tchau. Tchau. Tchau.